Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Setada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há mais de três anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, hoje vamos falar sobre estratégia de ganhos e eu vou falar sobre a minha estratégia. Primeiramente, eu quero mostrar o meu perfil da Uber e o meu perfil da 99, porque é uma forma de apresentar o meu currículo. Para quem não conhece o canal, para quem nunca viu os meus vídeos e caiu direto nesse vídeo, eu vou mostrar um pouco do meu perfil, das minhas avaliações e depois iremos entrar na estratégia. Então, vamos abrir o aplicativo da 99 primeiro para dar uma olhadinha. Não vou nem considerar a questão da taxa de aceitação e de desempenho, porque a 99, para quem acompanha o meu canal, sabe que eu não trabalho muito, né? Ultimamente, eu venho fazendo poucas corridas durante a semana. Mas, mesmo assim, podemos ver aí que eu tenho uma nota de 4,96, porque eu recebi uma estrela, né? Tenho apenas uma nota, uma estrela. E a 99, a sua avaliação é baseada na média das últimas 100 corridas, né? Diferente da Uber. E aí, entrando no perfil, vocês podem ver que estou há mais de 3 anos no aplicativo da 99, tenho mais de 4 mil viagens. Sempre fiz mais Uber que 99. Agora, vamos para o perfil da 99. Entrando aí no meu perfil, nós podemos ver aí, né? Sou um motorista diamante, né? Para aqueles que têm a maior pontuação. Na minha região, tenho que conquistar 1.300 pontos para você se tornar um motorista diamante. Lembrando que cada corrida vale 1 ponto. Então, vocês podem ver que eu faço muitas viagens pela 99. O ciclo é de 3 meses e também tem alguns horários que cada corrida vale 2 pontos. Bom, não vou falar sobre os benefícios de ser diamante, se vale a pena ser ou não ser, né? Porque não é a questão do vídeo. Depois eu posso falar sobre isso, né? Vocês podem ver também, tenho mais de 15 mil viagens pela Uber, né? E o meu desempenho, né? A taxa de aceitação está em 91% e a taxa de cancelamento está em 8%. Lembrando que a Uber pede uma taxa de aceitação acima de 80% e uma taxa de cancelamento no máximo 8%, até 8%. Agora, olhando a minha avaliação, está em 4,98. Eu tenho 4 avaliações, 4 estrelas e 1 avaliação, 1 estrela. Lembrando que essa 1 avaliação foi por causa daquele dia do vômito lá, que eu dei 1 estrela, reportei, ganhei a minha taxa lá de 250 reais de limpeza. Olha que tenho esse vídeo também falando sobre a solicitação da taxa de limpeza da Uber. Eu até mostro como é que faz, né? E aí, no dia que eu recebi a taxa de limpeza, foi o dia que eu recebi 1 estrela. Ou seja, o usuário foi notificado, ele foi lá e me avaliou mal. Enfim, faz parte, né? São avaliações ruins que a gente recebe pelos problemas causados pelos próprios passageiros. Mas não tinha o que fazer, eu tinha o que solicitar, eu nem ia ficar no prejuízo de 250 reais. Então, esse é o meu desempenho na Uber e na 99. Somando aí, já tenho quase 20 mil viagens em 3 anos e 2 meses. Então, eu acredito que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre os aplicativos, pela experiência, pelo trabalho que eu venho realizando, mostrando o dia a dia. Quem acompanha o meu canal sabe que eu mostro o meu dia a dia, mostro, falo das minhas estratégias, faço análise, mostro os números, calculo, explico e mostro também as regiões que eu estou trabalhando. Então, gente, eu mostro, né? Eu não mostro só os dias que eu faço valores altos, eu mostro também os dias que eu faço valores baixos. Por quê? Porque eu mostro o dia a dia. Tem dia que tá bom, tem dia que não tá bom. Tem dia que a gente acerta na estratégia, tem dia que nós não acertamos na estratégia. Tem dias que caem corridas boas, tem dias que caem corridas ruins. Mas isso depende muito também do nosso estado físico, do nosso estado mental e psicológico. Eu falo muito sobre isso também no canal, que é um canal voltado tanto na questão financeira, como na parte de desenvolvimento pessoal também, que faz muita diferença nos ganhos. Não adianta você ter a melhor estratégia no papel se você não está bem fisicamente, não está bem psicologicamente, mentalmente. Então, não vai fluir mesmo que você tenha a melhor estratégia, o melhor conhecimento. Então, é um conjunto de fatores que vai levar você a ter o melhor resultado. Por que eu estou falando sobre resultados, sobre ganhos? Primeiro, porque a gente trabalha no aplicativo pra ter ganho. E quanto maior o ganho, trabalhando menos, melhor. Tem dias que eu trabalho muito pra fazer o mesmo resultado que eu trabalhei no outro dia pra fazer menos. Que nem nesses últimos dias aí, nesse último domingo que eu fiz, eu dividi o vídeo em duas partes, porque ficou muito longo, teve muitos assuntos. Eu passei de 700, né? 720 reais com o bônus em 15 horas. Teve um dia que eu trabalhei 22 horas pra fazer esses 700 reais. A minha média desse último domingo ficou acima dos 30 reais. 37 reais, se não me engano. Não só eu trabalhei muito, como a minha performance também foi muito boa. E falando sobre os números, gente, eu tenho que falar sobre esses números, sobre a minha avaliação, porque é uma forma de entender também, né? Depois, no final do vídeo, eu vou passar a minha estratégia da semana, baseado nas corridas, baseado também na minha estratégia pessoal, que é voltar da questão da família e a questão de novos projetos. Então, quem acompanha o canal também sabe que eu trabalho de 4 a 5 dias por semana. Então, quando eu saio pra trabalhar, eu tenho que sair pra trabalhar pra ter resultado. Senão, eu não consigo me manter com esses 4 dias, 5 dias por semana nos aplicativos. Agora, só explicando a questão das taxas, minha performance, né? Eu já falei muito mais sobre atendimento no canal. De ter um bom atendimento. Não só ter um bom atendimento. Você tem que ter um atendimento de qualidade, um atendimento em excelência. Isso envolve limpeza do carro, envolve no seu comportamento, no tratamento que você dá para os passageiros. Independente se eles merecem ou não. Essa não é a questão. Você tem que ser um profissional. Eu já falei várias vezes isso no canal. Então, isso responde a minha nota na Uber, 4,98. E por muito tempo eu fiquei 4,99. Mas, graças a esse passageiro que me causou esse dano no carro, eu ganhei uma estrela e minha nota caiu para 4,98. E a minha taxa de aceitação está acima de 90%. E a minha taxa de cancelamento está em 2%. Agora, eu pergunto para vocês. Será que eu tenho conhecimento sobre o aplicativo da Uber ou não? Porque para ter uma boa avaliação é atendimento. Para ter uma boa taxa de aceitação e uma boa taxa de cancelamento, você tem que saber trabalhar com o aplicativo. Você tem que ter conhecimento de como funciona o aplicativo. Porque a Uber, ela não te explica detalhadamente alguns pontos. Você vai aprendendo no dia a dia. Ela ensina, ela passa algumas informações. Se você procurar, tem muita informação no aplicativo da Uber. Tem muita informação que lá você vai conseguir ter o melhor desempenho em taxa de aceitação, taxa de cancelamento e também sobre a questão da avaliação. A Uber fala sobre atendimento. A Uber fala sobre a taxa de aceitação. A Uber fala sobre a taxa de cancelamento. Inclusive, ela mostra como é feito o cálculo. É só você clicar lá na taxa de cancelamento e ela mostra. É só você clicar na taxa de aceitação que ela mostra como é feito o cálculo. Então, você precisa entender esse cálculo. Você precisa entender como trabalhar isso no dia a dia. E aqui, depois eu posso fazer um vídeo detalhado como você ter esse ótimo desempenho em taxa de aceitação e taxa de cancelamento. Por que eu estou frisando isso? Porque isso ajuda sim você ter o melhor resultado. Ajuda sim você ter melhores corridas. Ajuda sim você ganhar mais. Eu estou frisando isso. E pode ter certeza que algumas pessoas que quando eu estava falando sobre essas taxas de cancelamento e aceitação, já pensou. Ah, mas taxa de aceitação e taxa de cancelamento não vai fazer você ganhar mais. O atendimento não vai fazer você ganhar mais. O que faz você ganhar mais é você ter corridas longas, é você pegar dinâmica. Beleza? Mas, será que se eu estou falando isso, será que eu não mostro dos meus resultados? Constantemente eu venho fazendo resultados acima de R$ 400, R$ 500. Então, eu acredito que eu sei o que eu estou falando. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essas questões das taxas. Mas, é importante sim você ter uma boa taxa de aceitação, uma boa taxa de cancelamento e uma nota boa. Isso vai fazer sim você ter resultados. Eu tenho resultado. Eu consigo uma boa taxa, eu consigo uma boa avaliação, consigo uma boa taxa de aceitação, consigo uma boa taxa de cancelamento e consigo ter bons resultados. Será que o que eu estou falando é besteira ou não? Domingo eu fiz R$ 700. Domingo passado também eu fiz acho que R$ 600. Então, gente, tem sim. O que eu estou falando faz sentido. Então, preste atenção e procure entender como é que funciona. Por que eu estou frisando sobre ganhos agora? Porque agora é o momento que deu uma melhorada. E chegando aí a vacina, sendo aplicada cada vez mais, eu acredito que vai melhorar muito mais. Vai aumentar a motorista na rua? Vai. Então, talvez os ganhos não aumentem tanto. Mas, pelo menos, vai ter mais demanda, vai ter mais corridas. Mais pessoas vão conseguir levar o sustento para a sua casa. Então, a gente tem que pensar nisso. Não fique preocupado se vai ter muita motorista na rua. Fique preocupado em você fazer o seu resultado. E como fazer o seu resultado? Uma dessas questões são as taxas. Beleza? Agora, para finalizar o vídeo na parte final, eu vou falar sobre a minha estratégia da semana. Essa estratégia é de acordo com o meu perfil, de acordo com a minha cidade, de acordo com os meus projetos, de acordo com aquilo que eu estou planejando para mim. Talvez essa estratégia não funcione para você, mas para mim funciona e os números estão aí nos vídeos do dia a dia. Beleza? Então, o que eu penso? Eu penso na estratégia da semana. Basicamente, o que eu faço? Eu divido a minha semana em duas partes. A primeira parte é para o meu pessoal, que eu quero desenvolver, para cuidar da família, para as minhas obrigações, que eu tenho com a minha mãe também. Então, é bem corrida a minha semana. E a outra parte, eu coloco na questão do meu trabalho com os aplicativos, o resultado que eu preciso ter para me sustentar, para manter o trabalho com os aplicativos. Então, eu trabalho basicamente de quinta até domingo, de domingo que vara para segunda. Então, por isso que eu tento esticar na segunda, porque para mim contar como se fosse segunda também um dia de trabalho. Domingo, eu procuro fazer um resultado de dois dias. Pode ver, o meu domingo sempre é mais gordo. Por quê? Porque eu faço usando nessa estratégia. Até porque a Uber vem dando bônus de R$160, R$170, R$180, R$140, R$150, que é aquela da missão. Então, eu procuro bater essa meta só no domingo. Essa semana mesmo, eu estava tão adiantado que eu conseguiria bater a primeira fase da meta, que é R$70 viagens, no sábado. Mas eu não quis bater essa meta no sábado para deixar uma gordurinha a mais para domingo. Aí, o que eu fiz? Eu liguei a 99. Por que que quinta-feira, agora falando que eu começo quinta-feira o meu trabalho, por que que quinta-feira eu faço mais 99? Porque sexta-feira, 4 horas da manhã, começa a missão da Uber. Sexta-feira, 4 horas da manhã, e vai até domingo, o dia de trabalho de domingo, que finaliza na segunda-feira, 4 horas da manhã. Então, esse é o período da missão da Uber. O que que eu faço? Eu procuro trabalhar à noite, quinta-feira, com aplicativos da Uber e da 99. Naquele período das 5 até as 8, a Uber pontua 2. É 2 pontos por corrida, naquela questão do Uber Pro. Então, eu procuro fazer mais Uber nesse período, que também tem mais demanda. Depois das 9 em diante, até meia-noite, uma hora, madrugada, eu começo a mesclar 9 e 9, e dou preferência para 9 e 9, inclusive. Por que? Para eu poder economizar as horas online, as horas de volante na Uber, porque ela é limitada em 12 horas. E eu trabalho mais de 12 horas. Para que quando eu pegar as corridas na parte da manhã das 4 em diante, aí eu só faço Uber na sexta-feira, 4 horas da manhã, que é a minha jornada de quinta ainda, né? Então, eu estendo até a sexta de manhã, e eu procuro fazer lá umas 10 viagens para já adiantar a missão na sexta-feira de manhã. Quando eu começo a minha sexta-feira na jornada, lá às 5 horas da tarde, eu já tenho 10 viagens na missão. Então, isso me ajuda mais. E por que eu faço isso? Porque quanto mais corridas eu fazer logo nos primeiros dias, na sexta-feira, eu já consigo no sábado e no domingo, consigo dar prioridade para as corridas mais longas. Cair, se cair, caiu. Se não cair, eu vou fazendo o que vem. Porque Mogi, quem trabalha aqui sabe, aqui é a característica de corridas de taxa mínima, de R$7,00, R$7,50, é o valor das corridas aí. Não que esse valor é a taxa mínima, mas basicamente a média é essa, R$7,50, R$8,00. Principalmente no meio de semana, que você pega muita corrida de cidade para bairro, né? Então, você pega cidade, bairro, bairro para bairro. Então, você não pega muitas corridas longas de 25, 30 minutos. Basicamente de 10 minutos as corridas. E você pega muitas corridas de 7, 6, 5 minutos também. Que aí é o que vai realmente dar a taxa mínima lá de 5 conto. Então, eu procuro fazer baseado nisso. Aí o que acontece? Aí eu já fico bem adiantado com a minha missão, já quando eu vou começar a jornada de sexta-feira, às 5 horas da tarde. Os horários de trabalho. Eu escolho por que eu começo às 5 horas da tarde. Porque 5 horas da tarde é o horário que o pessoal de escritório está saindo para ir para casa. Então, você vai ter uma boa demanda. Ali, se você já vai dar 5 às 8, é um horário que você tem que estar online o tempo todo. Não fique offline das 5 às 8. Se você tiver que fazer alguma coisa, tenta fazer antes ou depois. Se não dá para fazer depois, faça antes. Mas não deixe para fazer das 5 às 8. Você tem que estar... Quem trabalha até as 8, por exemplo, fica online o tempo todo. Não desligue o aplicativo em nenhum momento. Fica online o tempo todo. É a mesma coisa de manhã. Começou 4 horas da manhã a sua jornada, 5 horas da manhã que seja, até as 8 ou até as 9, não desligue o aplicativo em nenhum momento. Tenta fazer o que você tem que fazer antes ou depois. Fique online 4, 5 horas direto. Você vai ver o resultado é bem maior. Faça isso, gente. Relacionado às corridas. Agora, a estratégia sobre as corridas. Basicamente, as corridas aqui de Moji é curta. Então, se você vai pegando corrida quando eu estou na missão, é você pegar um atrás do outro. É um atrás do outro. Não tem o que fazer. E agora está caindo boas quantidades de corridas um atrás do outro. E a missão da Uber, ela sempre é maior no começo do mês, que é a data de pagamento. E também, quando tem alguma data comemorativa. Tipo, essa semana que passou foi dia dos namorados. Então, esse final de semana também. O bônus de corridas da Uber foi um pouquinho maior. Então, você tem que trabalhar de acordo com o que você tem. Teve um parceiro que falou assim, Japa, coloca a 9,9 aí, porque a 9,9 está tocando bem e está com umas boas missões. Talvez os parceiros não recebam missões de valores bons na Uber. Eu também não recebo valores de promoções. Na 99, para mim, não é tão bom, porque eu também não faço muito. Mas, às vezes, vem uma promoção boa, porque eles querem incentivar o quê? A gente a fazer as corridas. E aí, eu vou ver se vale a pena ou não. Então, é assim que você tem que trabalhar. Não dá para fazer uma estratégia igual que eu faço, se você não recebe missão da Uber. Mas, na questão dos horários, você tem que aproveitar. Então, eu não estou mostrando só quando eu ganho muito. Eu estou mostrando o meu dia a dia. E aqui eu estou abrindo para vocês como eu trabalho a minha semana. Porque eu trabalho só 4 dias. É por isso que eu trabalho muitas horas. Eu faço 13, 14, 15, até mais 18 horas, às vezes. Por quê? Porque nesse dia também eu vejo oportunidade de ganhar muito mais e de fazer alguns números que eu nunca fiz em 3 anos. Nesse ano, eu já bati 700 reais duas vezes. 600 reais eu já bati algumas vezes. Em outros anos, eu nunca tinha feito isso. Era máximo 400 reais. Acho que se eu bati 500 reais foi só no final do ano, em algum desses últimos anos aí. Mas esse ano, não. Em dias normais, eu bati 500 reais, 600 reais. Bati duas vezes 700 reais. Mas é porque eu estou mostrando que dá para fazer 700 reais todos os dias? Não dá. Dá para fazer 400 reais todos os dias? Não dá. Gente, a realidade, eu sei da realidade. Eu estou com vocês todos os dias. Agora, um pouco menos. Mas eu estou todos os dias. E eu sei quando dá, quando não dá. Eu estou falando baseado na região onde eu trabalho. Então, não adianta falar... Ah, o Japa aceita todas as corridas. Por isso que está com taxa de 90% de aceitação. Não. Não é exatamente isso. Depois eu vou mostrar para vocês que não é isso. Falando sobre estratégia. De como você pode melhorar a sua taxa de aceitação. E como você pode melhorar a sua taxa de cancelamento. Eu vou fazer um vídeo explicando que não é tão simples. Você precisa conhecer o aplicativo. Conheça o aplicativo. Tenha curiosidade. Leia aquilo que eles estão mostrando lá no aplicativo. Tem muita informação lá. Então, não adianta só reclamar. Botar a culpa nos youtubers que só mostra ganho. Botar a culpa nos youtubers que não mostra informação. Gente, tudo aquilo que os youtubers de aplicativo falam. É o que está lá no aplicativo. Gente, é só ler. É só ler. Prestar atenção. E aprender a aplicar isso no seu dia a dia. Você vai conseguir resultados tão bons ou melhores do que qualquer youtuber. Mas tem que ter curiosidade. Tem que trabalhar. Tem que se esforçar. Nada vem de graça. Não adianta você querer resultado só. Ah, eu quero uma estratégia. Beleza, você tem estratégia. Quantas coisas é faladas e quantas coisas as pessoas pegam e aplicam no dia a dia. Às vezes a pessoa só escuta e não aplica. Às vezes a pessoa escuta e só critica. Então, o que vai dar resultado, gente? É você fazer as corridas. Não tem como você ter resultado se você não trabalhar. E hoje, eu já falei isso várias vezes. Hoje, trabalhando poucas horas, você não consegue ter um resultado tão grande como antes. Se você pegar um dia bom, você consegue. Mas todo dia, gente, não consegue. O dia de domingo, o dia de datas comemorativas, com certeza, o seu rendimento por hora vai ser muito maior. Mas o dia a dia não é bem isso. Em Mogi mesmo aqui, se você trabalhar durante o dia, você não consegue fazer mais do que 20 reais por hora. Às vezes até menos. Às vezes você consegue fazer mais. Basicamente, é 20 reais por hora nesses horários mais fracos e até menos às vezes. Porque de dia tem mais demanda, até tem mais demanda no centro. Mas sem muito motorista também. Então, você tem que saber trabalhar nos melhores horários. Tem que saber trabalhar nos horários de maior demanda. E também tem que saber trabalhar nesses horários de menor demanda, se for o caso. Se for o seu horário. Porque tem pessoas que trabalham das 8h às 5h. Então, você vai pegar bastante horários de baixa demanda de corridas por motorista. Então, tem tudo isso, gente. Estou falando que tem que trabalhar de madrugada? À noite? Não. Você tem que aplicar a estratégia que é de acordo com aquilo que você precisa. De acordo com o seu dia a dia. Você tem que ver quais os horários que você quer trabalhar. E você vai saber que esses horários vão dar mais, esses horários vão dar menos. Somando no final do dia, você vai ter uma noção de meta. Você atingindo a sua meta é o que importa. A meta de um é diferente da meta de um outro. A necessidade de um é diferente da necessidade do outro. Beleza? Não vou me alongar muito. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a taxa de aceitação, cancelamento e como você pode melhorar ela. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje da estratégia Uber do Japa para a minha semana. Beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe. Não se esqueça, deixa o seu like para que o YouTube entenda como o conteúdo é relevante e divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva. Agora mesmo me deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. É isso aí, gente. Para você que está na sua casa descansando, desejo um ótimo descanso. Aproveita e curte esse momento com a sua família de lazer. Esse momento especial e único que você não pode desperdiçar, já que o nosso tempo é muito valioso. E para você que está na rua, na luta, no trabalho do seu dia a dia, desejo que você tenha ótimas corridas, com muitas viagens abençoadas. Possa bater a sua meta e alcançar o seu objetivo do dia, o seu objetivo de vida. Tá bom, gente? E como sempre eu digo, não se esqueça, cuide da sua saúde, da sua segurança, da sua mente, do seu coração também. E tenha muita gratidão por tudo aquilo que você tem na sua vida. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.